Fala, maninho, beleza? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma Full Stack Week. Eu tô muito feliz em estar aqui compartilhando conhecimento com vocês de novo e, cara, essa Full Stack Week tá muito legal, tá muito especial, porque a ideia que a gente vai desenvolver é uma ideia um tanto quanto inovadora, é uma ideia que resolve um problema que eu tive durante aí alguns meses, tenho até hoje, tô buscando solucionar e eu vou mostrar na prática pra vocês como se constrói não só ideias aplicáveis a business de mercado, mas ideias aplicáveis a qualquer ideia, na verdade, que você tenha, qualquer problema que você tenha e você pode compartilhar com seus amigos. Eu vou ensinar a publicar também o aplicativo, a publicar o web service, então essa ideia você vai poder compartilhar, os seus amigos vão poder baixar, a sua família, vai ter método de pagamento, vai ter muita coisa da hora e a gente vai fazer com as melhores tecnologias do mercado, como sempre, tá? E na parte de aplicativo eu vou usar o Expo. Mas calma, calma, eu já vou falar da ideia, já vou dar mais spoiler sobre essa ideia, na verdade eu vou falar tudo sobre essa ideia, mas antes eu preciso te dar alguns avisos aqui, tá? O primeiro é o seguinte, cara, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ajuda demais a fazer esse trabalho aqui. Como eu disse, essa Full Stack Week é bem especial, então eu vou dar alguns avisos no final da semana, então não perca nenhuma aula, porque no final da semana eu vou dar vários avisos, avisos muito importantes sobre o futuro do irmão mais velho, nosso futuro, abertura de turma se você quer estudar comigo, tá? Então não deixa de dar like, se inscreve no canal e vem os nossos grupos, as nossas comunidades, né? Eu tenho aqui, ó, a nossa comunidade no Discord, que o link vai estar na descrição, onde a gente se ajuda, a gente presta aí uma ajuda, né, pra, enfim, dar séries, dos vídeos que tem aqui no canal, então se você tem alguma dúvida, se você teve algum problema, ou se você quer se unir a uma comunidade de programadores, uma comunidade de desenvolvedores aí, pra aprender cada vez mais, né, com a nossa comunidade, então entra no link que tá na descrição e faça parte da nossa comunidade no Discord, tá? Aqui a gente tem vários canais, canais de chat, canais de vagas, canais de anúncios e canal também de ajuda, tá? Então se você, como eu disse, tiver algum problema com essa série, com as outras séries que a gente tem aqui no canal, entra no Discord que vai dar boa e é totalmente de graça, beleza? Então o link tá na descrição. Agora eu não poderia também deixar de te convidar pra nossa comunidade, ou pro nosso canal no Telegram, a gente já vai chegar aí a mil inscritos na nossa comunidade, aqui é um pra vários, tá? Um pra ele, então só eu posso mandar mensagens, aqui não vai ter spam, não vai ter, enfim, threads de conversa, então aqui pra você vai ficar, é, a par de tudo que rolar no Irmão Mais Velho, de todas as novidades, de todos os lançamentos, de todas as aulas, né? Então por enquanto as suas Tech Weeks ainda estão 100% disponíveis no ar, no meu YouTube, mas pode chegar um momento em que eu excluo, ou que eu coloque em algum outro lugar, ou que tem alguma novidade no Irmão Mais Velho, alguma promoção relâmpago, alguma aula, né? Todas as aulas eu coloco aqui, então pra você estar 100% atualizado, entra no nosso canal do, do Telegram, tá? Eu ia falar Discord, mas já falei Discord, do Telegram, belezinha? E também não posso deixar de falar, não posso deixar de falar, pra você entrar lá no lab, lab.irmãomaisvelho.com.br, irmãomaisvelho.com.br, é onde a gente vai disponibilizar os arquivos dessa aula, tá? Os arquivos de download, o código fonte, as imagens, o próprio arquivo de Figma que a gente vai construir de design, eu já tenho uma conta aqui, por enquanto, eu não vou disponibilizar esse novo projeto aqui no Lab, eu vou disponibilizar ele só ao final do nosso, da nossa Full Stack Week, beleza? Então fica ligadinho aí, já se cadastra pra garantir que quando eu liberar, eu vou enviar lá no Telegram e no Discord também. Aqui a gente já tem várias séries da hora, então vocês já sabem disso, tá? Muito conteúdo, mas bora pro que a gente vai desenvolver nesta semana, bora lá pra cima. Figma. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu já vou criar um novo arquivo, um novo Figma aqui, deixa eu colocar ele aqui. Ah, e pra quem não conhece, pra quem tá começando do zero, né? A gente vai construir agora o design de interface nessa aula, Figma.com, tá? E a gente vai utilizar um software chamado Figma, tá? Ele é um software de, é, pra fazer interfaces gráficas. O que que são interfaces? São as telas, tá? Na verdade tem um monte de coisas que compõem a interface, não só a parte visual, que é o UI User Interface, tem User Experience, que é o UX, onde a gente estuda ali por que que cada componente, por que que cada botão tá em cada lugar, por que cada imagem, enfim, por que que as coisas se apresentam da forma que estão na tela, tá? É a forma inteligente da coisa, não é a forma visual. Ah, mas enfim, a gente vai construir essas interfaces aqui no software chamado Figma. Você simplesmente vem aqui, é, acho que você faz login e depois faz o download, é bem tranquilo. Deixa eu ver até se tem um botão de download aqui, try Figma for free. É isso mesmo, você faz o login, eu já tenho uma conta aqui no Figma. Deixa eu pegar aqui do Fala Maninho, aceitar, eu vou criar a conta aqui, design, deixa eu ver aqui aqui, for teaching, create, já existe. Tá, deixa eu, deixa eu fazer, ah, eu tenho que fazer login, né? Tem que fazer login, 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 Google. Deixa eu pegar aqui, Fala, Bruno mais velho, autenticado, vamos ver. Tem aqui, é, ele me levou pro software, mas eu acho que se eu vira aqui, ah, ó, get desktop app, tá? E aí você faz o download e loga com a sua conta, e aí você vai ter o aplicativo desktop aqui, tá? Deixa eu até, deixa eu até pegar aqui, vir em drafts, tá? Belezinha. Ok, deixa eu fechar aqui. Então, com o nosso Figma aberto, agora eu vou explicar o que é o nosso projeto. Eu espero que você tenha pego a sua água aí, eu já tô com a minha água aqui, esteja bem confortável, que essa aula vai ser bem importante, tá? Então, qual vai ser o projeto da nossa Fullstack Week? Finalmente, agora eu vou revelar. O que acontece é o seguinte, nas Fullstack Week passadas, eu venho trazendo projetos meio que padrões, assim, de mercado, tá? Um e-commerce, né, com o Pet Food, trouxe também um aplicativo de, mais painel de agendamento pra salões, pra empresas, né, ou os salões, ou startups, ou enfim, empreendedores no ramo de salões de beleza. Então, são ideias que você pode simplesmente pegar e vender, ideias que você, é, são muito, são muito requisitadas no mercado. Nessa Fullstack Week, eu preferi trazer uma pegada diferente. Então, como eu disse no início, eu tinha um problema bem sério. Esse problema eu venho tentando resolver há bastante tempo, tenho tido êxito, mas eu pensei numa forma mais eficiente de resolver esse problema. Qual é esse problema? Eu tenho, pra mim, que uma coisa legal que eu deveria fazer, que todas as pessoas deveriam fazer, é manter uma rotina de exercícios físicos. E não só exercícios físicos, exercícios físicos pela parte da manhã. Eu acredito muito nessa parte da manhã, e eu até tenho um livro, Milagre da Manhã, que explica o porquê que é interessante acordar cedo, o que é interessante fazer, né, quando você acorda cedo, e exercício físico é uma dessas coisas. Só que, como todo ser humano, eu tenho vários problemas, primeiro em acordar cedo, depois em fazer exercício físico, né, a gente procrastina, às vezes quando chove a gente não vai, ou quando tá muito cansado, passa trabalhando, não faz também. Então, o que eu acabei pensando? Acabei desenvolvendo uma forma de resolver esse problema através do desejo, tá? Porque o que acontece? Se a gente for estudar, eu tenho até um livro aqui que eu vou pegar pra vocês, que é um livro que eu recomendo demais, eu tô estudando também desenvolvimento pessoal, é o Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro, ele fala que todo hábito, ele é construído por três pilares. Primeiro pelo conhecimento, depois habilidade e desejo. São três pilares pra você formar um hábito. O conhecimento é o porquê você tá fazendo aquilo, tá? Então, eu já sei o porquê que eu tenho que acordar cedo e correr, é porque eu acredito que acordar cedo e correr vai me dar uma saúde mental melhor pra poder desenvolver as minhas atividades ao longo do dia. além de, enfim, tá melhorando a minha saúde, né? Oxigenando o cérebro e tudo mais, tá? Produtividade e saúde. Esse é o conhecimento. Agora, a habilidade é como correr. Então, eu já sei quais estilos de corrida, eu já sei métodos pra correr, eu tenho também ali os aparelhos necessários, que é um tênis adequado, uma roupa adequada e tudo mais. E a última parte, que é a parte mais difícil, é o desejo. O desejo, ele vem através de uma motivação. Não adianta, o ser humano, ele é movido por motivação, você tá aqui assistindo esse vídeo por alguma motivação, eu tô gravando esse vídeo por alguma motivação, e nós não fazemos nada sem motivação. E aí, esse é o ponto que pega pra mim, pra todo mundo, na hora de, por exemplo, fazer exercício ou estudar. E pensando de uma forma de motivação, eu acabei chegando numa conclusão. Pra mim, Silvio, uma grande motivação, uma das grandes motivações, é motivação monetária, dinheiro. Isso sim, eu gosto muito de trabalhar com o mercado financeiro, por exemplo, e eu lembro que quando eu fazia trading, na parte da manhã, esse era o meu horário, que eu tinha disponível pra fazer, cara, eu fiquei meses fazendo trading, e não dormi nenhuma vez. Acordei todas as vezes no horário, com disposição, porque eu sabia que naquele dia eu tinha que buscar a minha recompensa, a minha remuneração, ou o meu lucro no mercado financeiro. E foi sempre assim. Eu acredito que as maiores dessas pessoas também hoje são movidas a dinheiro. Você no seu trabalho também, você não falta, porque você vai ser demitido e vai ficar sem dinheiro. Você provavelmente está assistindo esse vídeo, porque você quer entrar no mercado de tecnologia pra ganhar dinheiro. E isso não é errado, não é errado ganhar dinheiro. Mas tirando aí a parte filosófica da coisa, eu descobri uma grande motivação. Então, pra fechar essa parte de motivação, o que eu pensei? Poxa, seria legal se eu construísse uma aplicação, um aplicativo, onde eu pudesse, de repente, ser penalizado financeiramente, se eu não acordasse no horário proposto, e não fizesse o exercício físico proposto. Mas como fazer? Como construir essa aplicação, onde, de repente, eu faça um depósito inicial de um valor que seja significativo pra mim. E se esse aplicativo me avisar todo dia num determinado horário que eu tenho que correr tantos quilômetros, e ele ficar me traqueando ali, né? Me monitorando neste horário, e eu não correr esse determinado... Esse determinado... Não é rota, é essa determinada... Como é que se fala? Se eu não correr esse determinado período, né? Essa distância, esse aplicativo me penaliza diariamente, e eu não posso mais recuperar esse valor. E aí eu comecei a pensar, 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 e eu criei uma forma de gamificar isso também. Então, como é que ficou a aplicação? A ideia abstrata. Claro que a gente vai pegar isso e vai construir nesta aula. Então, a gente tem um aplicativo onde a gente tem um desafio, um desafio por vez, e, por exemplo, o desafio da vez do aplicativo é correr 3 quilômetros às 5 horas da manhã durante 30 dias. Então, você pode compartilhar esse desafio com os seus amigos, você faz um grupo, imagine que tem 5 pessoas nesse desafio. Tem eu, a Juliana, e os meus primos e os meus irmãos, tá? 5 pessoas. Todos nós depositamos 300 reais. Cada um de nós 300 reais, que é a taxa inicial para entrar no desafio. Então, digamos que no dia 1, somente o Silvio concluiu o desafio e todos os outros 4 amigos não concluíram. significa que 300 dividido por 30 daria 10 reais, né? Vamos até colocar aqui, né? 300 dividido por 30, 10 reais. Significa que naquele dia o Silvio recuperou 10 reais e todos os outros 4 participantes, os meus amigos, perderam 10 reais. Então, mesmo que os meus amigos façam os outros 29 dias à risca, né? Cumpram o desafio, eles não vão mais recuperar os 300. Eles só vão recuperar os 290 reais, porque eles perderam um dia. E assim vai o aplicativo dia a dia descontando ou acrescentando, recuperando o valor que foi depositado inicialmente, né? Mas, Silvio, o que acontece com os 10 reais ou os 40 reais, por exemplo, que sobraram no primeiro dia? Digamos que todo mundo consiga cumprir os outros 29 dias, né? Esses 40 reais, eles podem ser distribuídos para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, além de você recuperar o seu dinheiro por manter um hábito, por criar um hábito com a motivação correta, você ainda pode ganhar dinheiro, né? Através de gamificação e no aplicativo a gente vai fazer isso. Vai colocar o ranking, né? Você vai poder acompanhar a sua performance. Criando o hábito, ganhando dinheiro e se divertindo com amigos, tá? Então, essa é a ideia. E isso vai ser muito da hora porque a gente vai construir com as melhores tecnologias React Native, porque vai ser só aplicativo, vai ser só mobile. Eu vou usar o Expo, que é uma forma mais avançada, avançada não, uma forma mais robusta de desenvolver aplicativos hoje com o React Native. Então, tem várias ferramentas para trabalhar com o Expo e eu vou mostrar na prática. A gente vai publicar esse aplicativo na história do Expo. Então, você vai realmente poder compartilhar o final dessa Fustech Week com os seus amigos esse aplicativo, tá? Vai ter o método de pagamento do Pagar.me. Novamente, é um método que eu gosto bastante. A gente vai usar na parte do back-end Node, Mongo e vai ser muito, muito muito da hora mesmo, beleza? Então, apresentado o projeto, espero que você esteja bem ansioso aí. Senta na cadeira, toma sua água e agora bora criar o nosso layout, tranquilinho? Então, aqui em drafts, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um new design file. Enquanto ele cria aqui, eu vou tomar uma água. Beleza. E qual foi o nome que eu dei para esse aplicativo, tá? Então, a gente tem corrida e tem dinheiro envolvido, né? Neste caso. Então, eu chamei de Money Money Runners, tá? Money Runners. Esse vai ser o nome do nosso aplicativo, tranquilo? E aí, vamos começar a fazer aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui a letra A, tá? De Artboard e vou criar um Artboard para a gente poder trabalhar. Eu vou colocar aqui o iPhone 8, tá? Que é um iPhone que não é tão avançado, mas não é tão velho. Então, esse design ele vai ser meio que padrão, né? Ele vai servir para vários tipos de dispositivo, tá? Então, por isso que eu coloco assim. Mas antes de começar a criar a primeira tela, eu sempre crio primeiro a paleta de cores. Eu vou copiar a paleta de cores aqui que eu tenho, tá? Copiei ela aqui só para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Aqui é a minha paleta de cores. E essa paleta de cores, da onde que eu peguei ela, tá? Eu vim aqui e aí eu já passei várias e várias paletas de cores, tá, gente? Já passei várias referências em todas as Full Tech Weeks. Eu faço o mesmo processo, então vou ser um pouco mais rápido agora, tá? Tem esse site aqui colors.co, tá? Não é .com, é .co. Gente, eu só vou fechar a porta aqui rapidinho, tá? De vez em quando essa porta abre, eu não sei porquê, eu acho que é por causa do vento. Mas beleza. colors.co E aqui a gente tem Explore, tá? E eu já sabia, eu já sabia que eu queria algum aplicativo, eu queria um aplicativo, na verdade, com tons de azul, tá? Então o que é que eu fiz? Eu vim aqui em Search e eu vim aqui em Blue, tá? E aí ele vai me dar várias cores com várias paletas de cores. eu tenho aulas muito densas sobre psicologia de cores no Bootcamp, a ideia não é vender nada pra você aqui agora, tá? Mas eu tenho aulas disso, eu vou lançar aulas aqui no canal disso também, e já falei bastante sobre isso nas outras Full Stack Weeks, tá? Então por isso que eu não vou me aprofundar em psicologia de cores agora. Mas basicamente, o que que acontece? Eu peguei uma cor primária, tá? Primary, depois eu peguei uma cor secundária, que é sempre uma cor mais escura da cor primária, depois eu peguei tons de escuro, tá? Então aqui tem um 2, 24, 24, 24, e aí eu tenho o mais claro dele. Depois eu tenho o Success e o Danger, tá? Isso aqui é padrão, lá no Bootstrap a gente tem isso também, essa, essa nomenclatura, ela é padrão, não é uma coisa que eu inventei, tá gente? Já falei disso nas outras Full Stack Weeks também, então eu tenho a cor de sucesso e a cor de Danger, que é perigo, eu tenho a cor de Warning, que é um laranja, e eu tenho o Light, que é um branco, tá? A gente também vai utilizar aqui, eu vou dar um Ctrl D, vou dar o Ctrl D e vou colocar aqui o 0, 0, 0, que é um preto, tá? A gente vai utilizar esse preto também lá no nosso aplicativo, porque o nosso aplicativo vai ser Dark, tá? Deixa eu pegar aqui esse Artboard e só aumentar ele aqui, belezinha, belezinha, deixa eu pegar o Artboard aqui, ok, fechou. Tranquilinho, então temos a nossa paleta de cores já criada, deixa eu ver aqui, o que houve com o nosso cinza aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, ou melhor, deixa eu pegar aqui na verdade, deixa eu pegar a minha colinha aqui, não se preocupe, tá gente, isso aqui vai estar disponível para vocês nos materiais de download, tá? Beleza, deu o Ctrl V, como eu não vou colocar todo o código no Lab agora, então eu vou deixar disponível no link na descrição aqui este Figma, tá? Depois eu altero lá para o Lab, belezinha, então temos a nossa paleta de cores aqui, deixa eu fazer o seguinte, aqui eu coloquei o iPhone 8, eu vou colocar o iPhone 8 Max aqui eu acho, 8 Plus, isso, vou colocar o iPhone 8 Plus e a gente vai começar pelas telas de tour, tá? Então eu vou colocar aqui, tour, tour 0, o que que são as telas de tour? As telas de tour são aquelas telinhas de introdução, quando você entra no aplicativo, baixou a primeira vez, né, o tour ele vai explicar para que que serve o aplicativo, tá? Então aqui nesse primeiro tour, eu vou colocar a cor preta aqui e vou clicar com o T, a letra T, tá? Mas antes de clicar com a letra T, eu vou clicar com a letra R, vou pressionar a letra R, tá? Cliquei aqui, um bloco e vou transformar este bloco 40 por 40, não, 40 não, 40 não, 20, tá? 20 por 20, 20 é pouco para a nossa representação, vou colocar 30, 30 por 30, beleza? 30 por 30, ok, coloquei bem rente aqui, e aí eu vou pegar essas réguas aqui, tá? Se não tiver aparecendo para você, você vem aqui em View Show Rollers ou Shift R, tá? E aí você arrasta a régua aqui, ó, só arrasta fora, fora aqui do nosso, do nosso canvas, ó, do nosso Artboard, ó, porque aí ele, ele mantém a linha fora dele, aqui se eu arrastar para cá, ó, ele não deixa a linha, tá? Agora se eu pegar para fora, ele mantém a linha, e quando a gente duplicar já vai ficar a linha para todos, tá? E aí eu vou pegar esses 20 aqui e vou botar aqui do lado e vou fazer a mesma coisa, deixa eu só arrastar aqui por fora, belezinha? Então a gente já tem aí um Pad de 20 pixels, de 30 pixels, isso vai ser o padrão para o nosso documento, tá? Não necessariamente eu vou manter isso aqui lá para o aplicativo, tá? Mas a ideia é ter uma referência visual. Falando em referência visual, gente, a ideia das Full Stack Week não é ser perfeito. Nenhum projeto é perfeito de primeira, tá? Nenhum projeto, nem a nível de design e nem a nível de código. Então entenda isso, eu já falei isso nas outras Full Stack Weeks também, eu falo isso em todos os vídeos. Feito é melhor que perfeito. E não tem o que melhorar se não existir nada. Então a ideia é a gente vai fazer um design aqui, a gente vai fazer uma referência visual, eu vou tentar ser o mais pixel perfect possível, tá? Na hora depois de traduzir isso para o código, mas vão ter alterações, vão ter algumas diferencinhas assim de layout, o mínimo possível, mas vai ter, tá? Então fica preparado para isso e já tem essa mentalidade, tá? Depois, mais para frente a gente evolui, mais para frente a gente melhora o projeto, não só a design, mas a nível de código também, beleza? Então bora lá. Ok, estou com a nossa nossa margem aqui, agora sim com a letra T, eu vou clicar aqui e vou dizer o seguinte, eu vou colocar um texto aqui, vamos lá. Chega de planejamento sem motivação. Sem motivação. Essa é a ideia do nosso aplicativo, né? É dar, é você construir uma rotina, é, ou melhor, chega de rotina sem motivação, pode ser? Chega de rotina sem motivação, tá? E aí eu vou usar uma fonte que eu gosto muito aqui, que é a fonte Ubuntu, ela já vem instalada aqui, ela é uma fonte do Google, uma fonte grátis, então você não vai ter nenhum problema, tá? E ela já vem instalada no nosso, no nosso Figma, tá? Por padrão. E aí aqui, ó, no letter spacing, eu vou colocar menos 7%, porque ela vem com um espaçamento que eu não curto muito, tá? E aí aqui eu vou colocar, ó, bold, bold, e vou colocar um tamanho aqui de uns 36 pixels, 36 pixels, tá? Chega de rotina sem motivação, tá? Pode ser assim mesmo, ok? Só vou alinhar ela aqui, chega de rotina sem motivação, beleza? Eu vou dar um T aqui de novo, vou alterar, na verdade eu vou copiar um textinho que eu tenho aqui, tá? Só que o tamanho da fonte é 12, 12 e é regular, tá? Dei um control vendo o textinho, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, pegar ele aqui, ó, e diminuir. O que tá escrito aqui, ó, pensamos em um serviço perfeito pra você não perder mais aquele compromisso inadiável de novo, ou melhor, pode ser melhor isso aqui, né? Pensamos em um serviço perfeito pra você construir hábitos, se divertindo e ganhando dinheiro. Beleza? Claro, gente, eu não tô fazendo UX Writing aqui, tá? Que é usabilidade de escrita, tá? Não é essa a ideia, mas já fica interessante aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse texto aqui, control D, vou colocar aqui embaixo, vou pular, pular, tudo, tá? Vou clicar aqui pra ele pegar só o tamanho aqui, ele vai ser um botão, um botão Outlined, né? Vou deixar ele aqui, beleza? Vou criar um botão aqui agora, com a letra R, pressionando a letra R, vou criar um botão, belezinha? Ele vai ter um aqui de 45, 45 tá bom. Vou colocar, é, 45 tá bom, beleza? aqui o Border Radius, eu vou colocar de 3 pixels, vai ser o Border Radius padrão do nosso sistema, tá? 3 pixels, e aí esse BTN vai ser o BTN Primary, tá? Então eu vou pegar a cor primária aqui, ó, ok? E botei aqui, show de bola. E aí, eu vou pegar esse cara do Pular Tour aqui, e eu acho que eu vou aumentar essa fonte pra uns 18. Deixa eu pegar aqui, 18, um pouquinho maior, vou dar um Ctrl D nesse cara, vou arrastar ele aqui pra cima, e vou colocar aqui, ó, Próximo. Belezinha? Então, a pessoa clicou aqui, vai pro próximo. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, esse texto aqui, e deixa eu diminuir a opacidade dele aqui, pra uns 70%, 70, 50. Pra ele ficar um pouquinho mais opaco, tá? Belezinha, gente. Agora eu quero colocar uma ilustração aqui, né? Ó, nossa tela já tá ficando legal. E aí, eu vou pegar as ilustrações de uma referência que eu sempre passo também, que é o Open Doodles. Open Doodles. É uma, uma library, tá? De illustrations, bem famosa, e tem várias ilustrações, eu usei essa ilustração, que inclusive, lá na aula do Pet Food, tá? Então, eu já mostrei como, como fazer, enfim, e eu vou pegar uma ilustração, na verdade, eu vou pegar algumas ilustrações aqui, tá? A primeira ilustração que eu vou pegar, deixa eu, deixa eu baixar esse cara aqui, deixa eu baixar, a primeira ilustração que eu vou pegar, deixa eu ver aqui, uma ilustração, aqui ó, pode ser esse aqui, né? O carinha meio, meio voado e tudo mais, eu vou pegar SVG mesmo, tá? Vou, aqui, ó, salvar como, salvar como, eu vou salvar na área de trabalho mesmo, nova pastas, nova pastas, FSW, tá? Money, Runners, beleza, salvei lá. Ok, peguei do cara meio atrapalhado, deixa eu ver uma outra aqui, que pode casar, pode ser essa aqui, de manhã, tem tudo a ver, né? Com a questão de acordar e tudo mais, né? Salvar como, Cough, e vou pegar aqui, de repente, uma, ó, essa aqui é interessante, essa é interessante, movimento, essa aqui é interessante também, essa é bem interessante, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver mais uma aqui, deixa eu ver aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui tá legal, muito da hora, né? Beleza, salvar como, Groovy, belezinha, agora eu vou vir aqui no meu Figma, vou vir aqui no meu Figma, e vou colocar a primeira ilustração aqui, tá? Deixa eu ver aqui, mesa, FSW, deixa eu pegar essa do papel aqui, deixa eu ver, coloquei aqui, com o Shift pressionado para manter a proporção, eu vou diminuindo essa ilustração, tá? Vou diminuindo, diminuindo, vou colocar aqui, vou colocar isso aqui mais para cima, tá? Vou centralizar aqui, e aqui, ó, eu tenho, ó, as cores da seleção, tá? Pode ver aqui, ó, que ele é um SVG, né? Tem várias cores aqui, e aí, o Figma já me dá essa opção, então eu quero trocar tudo que é preto para branco, que é a nossa cor light, tá? Tudo que é preto para branco, beleza, e tudo que é rosa, para o nosso primary. E aí, voilá, a nossa ilustração já fica muito da hora, a nossa tela, gente, agora outra coisa que eu posso fazer também, é o seguinte, eu posso colocar uns indicadores aqui embaixo, né, de qual página está, então letra O de oval, tá? Shift pressionado para manter a proporção aqui, eu vou criar um oval de 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10, se você tiver o cadeadinho aqui, eu quando altero o width, que é a largura, ele já altera o height, que é a altura, então eu tenho 10 por 10 aqui, deixa eu pegar aqui o seguinte, deixa eu pegar aqui o seguinte, peguei ele, ctrl D, e ctrl D, para ele duplicar, já manteve o mesmo, a mesma distância entre todos, o Figma é muito inteligente, eu vou dar um ctrl G, vou pegar aqui este cara, vou colocar mais ou menos aqui, e aí eu vou pegar este primeiro aqui, vou colocar ele com o nosso primary, tá? Então olha só que da hora que já está ficando a nossa tela, tá? Dá para melhorar, dá para melhorar, vou pegar isso aqui, vou pressionar a letra K, tá? Que ele vai pegar aqui o scale, e eu posso pegar e simplesmente, ó, com o shift pressionado, diminuir mais, tá? Letra V, para voltar para o move, que é a ferramenta de movimentação, vou botar aqui abaixo, tá? Então olha só, já está ficando bem da hora, bem da hora mesmo, deixa eu diminuir um pouco essa ilustração aqui, colocar no meio aqui, belezinha, eu acho que ficou bem interessante, tá? Eu acho que ficou legal. Agora uma coisa aqui, ó, que eu posso colocar também, são os ícones, né? Aqui podia ter um ícone e uma setinha, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, plugins, tá? Eu tenho um plugin aqui, ó, chamado Material Design Icons, Community, tá? Você não vai ter esse plugin, mas você pode vir aqui em Manage Plugins, Manage Plugins, você pode vir aqui em Community, não, 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 na verdade, na verdade, aqui são os que eu tenho instalado, eu venho aqui na casinha de novo, aí eu tenho Community aqui, e aí sim, aqui eu tenho, os meus plugins, deixa eu ver aqui, Material, Material Design, Material Design, isso mesmo, Material Design, e você vem aqui em plugins, e você tem aqui, Material Design Icons Community, tá? Esse cara, ele, é, possibilita a gente ter aí, mais de 4.500 ícones, no Material Design Icons, que é um site muito famoso aqui, no Material Design Icons, tá? É, no nosso Figma, diretamente, então, ao invés de você vir aqui no Material Design Icons, Procurar o ícone, baixar o ícone, né? Fazer toda aquela mão, você consegue ter isso, diretamente, no seu Figma, tá? E Material Design Icons, são ícones padrões, desenvolvidos pelo Google, só que o Material Design Icons Community, ele é uma extensão, para a comunidade, então, outros designers, outros ilustradores, né? Mantendo o mesmo padrão do Google, desenvolvem vários tipos de ícone, para tudo que é coisa, tá? E uma vantagem, é que a gente pode integrar, facilmente, Material Design Icons, lá no nosso React Native, e no React também, tá? Então, botão direito, plugins, depois de instalar, né? Eu não sei se eu falei para vocês como instalar, mas vem aqui, ó, em Install, tá? Vai estar Install para vocês, vocês instalar, tá? Então, você vem aqui, botão direito, plugins, Mature Design Icons Community, espera carregar o nosso plugin, ele vai demorar um pouquinho, loading, beleza, ele vai abrir a sua janelinha, aí eu venho aqui, arrow, arrow, right, que é seta direita, né? As palavras-chave, eu venho aqui, dou um clique, ele colocou aqui para mim, em preto, eu dou um Command E para ele dar um flat, olha só, o ícone ele veio como, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, ah, não vai dar, pera aí, deixa eu colocar aqui de novo, então, Mature Design Icons, Arrow Left, beleza, 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 cliquei, ele vem aqui, como um frame, tá? Isso não é legal, é ruim para a gente, então, eu vou dar um Command E, e ele vai transformar isso num, vai dar um flat, né? Ele vai transformar tudo numa coisa só, aí aqui, eu venho em Fill, coloco o branco, já está aparecendo aqui para a gente, o nosso ícone, e eu simplesmente posiciono esse ícone, aqui no nosso botão, gente, olha que massa isso aqui, cara, eu posso pegar o botão e o ícone, e alinhar, tá? Então, selecionei os dois, venho aqui em alinhar na horizontal, na vertical, tá? Alinhar o centro na vertical, beleza? Belezinha? Ok, gente, nosso modelo de Tool já está criado, eu vou pegar esse Tool aqui, Ctrl D e Ctrl D duas vezes, tá? Deixa eu até pegar as réguas aqui, colocar aqui também, porque depois a gente vai colocar mais telas abaixo, né? Então, é interessante a gente fazer isso. Ok, 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 belezinha? E aqui, esse Tool do meio, eu vou mudar a cor dele, vou mudar o Fill aqui para o nosso Primary, beleza? Vamos mudar o nosso botão, ele vai ser inverso, né? O nosso botão para o preto, beleza? Aqui eu vou deixar branco, aqui está tudo certo, só esse indicador aqui, que ele vai ser preto também, tá? E aí eu vou trocar as ilustrações aqui, e os textos. Então, aqui em Vestiria de Rotina, construa hábitos por bem, ou por mal, né? Tipo, cara, vamos construir hábito ganhando dinheiro, ou por mal, perdendo dinheiro, né? Ahn, o que mais aqui? ganhe dinheiro com os amigos, belezinha, show de bola, agora vamos pegar as nossas ilustrações aqui, deixa eu pegar esse cara aqui, colocar para cá, deixa eu pegar aqui, botei aqui, deixa eu ver quanto aqui tem, 220, 220, opa, deixa eu cadear aqui, né? Para manter a proporção, 220, ok, deixa eu colocar ao centro aqui, bem no centro, belezinha, posso pegar e vir aqui, simplesmente clicar aqui, porque ele vai alinhar ao artboard, tá? Que ele pertence, então eu venho aqui no Selection Colors, eu vou pegar a cor secundária aqui nesse caso, ou poderia pegar o preto mesmo, mas eu gostei do preto, e vou pegar aqui este rosa, e vou pegar a nossa cor, acho que um branco, um branco casa bem, casou bem, belezinha, fechou, e aí eu vou pegar a nossa última ilustração lá, que é o, opa, na verdade é o Groovy aqui, ok, vou manter a proporção, 220, belezinha, deixa eu arrastar esse cara pra cá, deixa eu pegar tudo que é preto, vai virar branco, e tudo que é rosa, vira primary, primary, belezinha, ok, deixa eu manter bem no centro aqui, e vou alinhar ao nosso artboard, tranquilinho, aqui, eu vou remover essa seta, e vou colocar um texto, explorar, como é o último, né? ok, é o último, e aqui eu só preciso mudar essas, essas, esses nossos indicadores, aqui vai ser, vai ser o mesmo cinzinho que tá aqui, só que aqui, esse vai ser primary, belezinha, e aqui, a mesma coisa, aqui vai ser, o cinzinho que tá aqui, e aqui, e aqui vai ser, preto, em vez de primary, belezinha, gente, gente, olha que massa que ficou, os nossos, os nossos tours, né? aqui, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente pode manter, não necessariamente o mesmo, o mesmo tamanho, né? Mas eu acho que eu posso aumentar, um pouco, aqui, de repente, deixa eu ver aqui, só pra visualmente ficar mais interessante, né? Ficar mais, preenchido, como esse não tem muita coisa, ok, gostei, esse aqui eu vou aumentar um pouquinho mais também, tá? Pra ficar visualmente mais confortável, vou aumentar um pouquinho, vou colocar mais pra cá, ok, deixa eu colocar o centro desse cara, e esse cara aqui eu vou aumentar um pouquinho também, tá? Não muito, porque ele já tem bastante coisa. Visualmente mais confortável, se eu pegar o Shift R, tirar as réguas, olha só, Shift R, olha só, já ficou bem da hora, tá? Ficou muito da hora, bem bacana mesmo. Alinhei todos ao centro, show de bola, nossos tours completos, deixa eu pegar aqui, tour 02, 02, tour 03, 03, e fechou. Agora que a gente precisa fazer a tela de login, né? Vamos meter essa tela de login aqui. Então, eu vou dar um Command D aqui, e vou em... login, tá? E eu vou criar uma logo aqui. Deixa eu, na verdade, pegar e deletar esse cara aqui, eu vou manter esse botão, eu vou deletar esses passos, vou pegar isso aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo, que é os termos e condições. Então, eu posso dizer o seguinte, ao fazer login, você concorda com os nossos termos e condições e por política de privacidade. Ponto, tá? Gente, isso aqui, eu sei que tem que ter, porque eu já fiz isso aqui centenas de vezes, tá? Então, eu já sei qual é o fluxo, eu já sei quais são as telas. Lá no Bootcamp, eu ensino como pensar dessa forma, como trabalhar as telas, essa parte de user flow, né? Antes disso, na verdade, eu deveria ter o wireframe, aí sim a gente vê o fluxo de telas e tudo mais, mas como a gente está com o tempo curto, eu gostaria de fazer muita, muita coisa aqui nessa FusTech Week, mas eu tenho que acelerar, né? Porque a gente tem poucos dias juntos, eu estou fazendo dessa forma, tá? Mas não se preocupa se você, nossa, como ele pensou isso, como ele raciocinou isso, porque isso aqui vem com a prática, tá? Então, aqui, beleza, o que eu vou fazer? Termos e condições aqui, eu vou transformar em primary, que é um link, eu já sei que tem que ser um link, tá? E política de privacidade, eu vou transformar em primary também, belezinha? Ok, vou deixar desta forma, e aí, aqui no explorar, na verdade, vai ser entrar, só entrar mesmo, tá? Na verdade, eu vou ter dois botões aqui, eu vou ter um entrar, eu vou ter um entrar, e vou ter um aqui, que é solicitar convite, ou pedir convite, né? para ser mais informal. Pedir convite, eu vou excluir essa parte de fora aqui, entrar na minha conta, vou deixar assim mesmo, tá? Entrar na minha conta, e pedir convite, comand G, selecionei os dois comandos G, para agrupar, belezinha, shift aí, para voltar as réguas aqui, e aí, aqui, eu vou colocar a logo, né? gente, eu tenho uma logo bem simples aqui, tá? Bem simples mesmo, que é o seguinte, eu vou escrever aqui, money, money, e aí, eu vou deixar em Ubuntu mesmo, de cá, na verdade, eu tenho uma fonte, que eu comprei aqui, que é chamada, unineui, tá? Que eu gosto bastante dessa fonte, eu vou colocar ela aqui, tá? Acho que vocês, tem a versão free dela, mas, essa, essa fonte que eu comprei, tá? E aí, money, né? Vou pegar aqui, vou pegar aqui, ctrl, shift, G, ctrl, dentro, pedir convite, e aqui, eu vou colocar, runners, por que que ele tá como um grupo aqui, como um ctrl, shift, G? Ah, ele tá como um monte de raça, as fontes aqui, eu tenho que mudar depois, tá? Mas, runners, runners, belezinha? E aí, no runners, eu vou dar aqui, um espaçamento, de, 10, ou, 100, como é que fica? 100 ficou demais, é, 70, 60, 60 tá bom, ó, Money Runners, vou centralizar, tá? Essa vai ser, a logo, bem simples, mesmo, tá? A ideia não é construir logo aqui, mas, é fazer um design aí, que fique interessante, tá? Money Runners, então ficou muito, muito da hora mesmo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, acredito que não, acredito que é isso mesmo, deixa eu ver, deixa eu ver, pedir convite, entrar na minha conta, login, é isso aí, a princípio, é isso aí, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, gente, se eu mudar esse artboard aqui, vou clicar com a letra A, eu tenho o iPhone aqui, 11 Pro X, ele tem 818, 818, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, uma coisinha, 818, porque eu gosto de ter bastante espaço para trabalhar, é, eu vou mudar todos aqui, gente, para 818, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar na horizontal, na horizontal, tá, 118, belezinha? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todos esses caras aqui, deixa eu ver, Ctrl G, vou colocar um pouco mais para baixo, eu vou colocar aqui a ilustração mais para cá, vou pegar esses caras aqui, opa, não peguei aqui o nosso botão, mas beleza, faz parte, ok? Vou pegar aqui, Ctrl G, peguei com texto, peguei o botão e peguei o pular, Ctrl G, e ó, vou manter mais ou menos aqui na régua, tá? Deixa eu até botar uma régua aqui, só para a gente não... Vou manter mais ou menos aqui, belezinha? Vou pegar a nossa ilustração, vou jogar ela para o meio, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, beleza, tá? Então, olha só, vamos lá. Ok, de G, baixei aqui, botei aqui, ó, e voilá, belezinha? Ok, show de bola, vou pegar esse pedir convite, entrar na minha conta, e esses termos e condições, e vou jogar ele para baixo, só que eu vou jogar ele para cima aqui, tá? E aí, com a letra K, né, eu vou aumentar um pouco essa logo do monstro, Money Runners, Money Runners, letra V, para voltar o mouse, e vou colocar aqui, ao centro, beleza, gente? Essa régua aqui eu posso removê-la, e voilá, ficou bem da hora, ficou bem melhor, né, o espaço, deu mais respiro. Ok, ok, temos as primeiras telas feitas, agora, quais telas a gente precisa construir? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, mas a gente continuar? espero que você esteja gostando, tá? As telas ficaram bem da hora mesmo, vai ser bem tranquilo de implementar isso aqui no React Native, agora a gente precisa, depois de fazer login, da tela inicial, eu não vou fazer a tela de pedir convite, eu vou fazer essa tela lá no React Native mesmo, para a gente não perder muito tempo, porque o tempo aqui é limitado, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar essa aqui, Ctrl D, vou jogar aqui para baixo, tá? Joguei aqui para baixo, e vou mudar o nome dela para Home, Home, que é a tela inicial, tá? Shift R, e olha só, ele mantém as réguas para a gente aqui, tá? Vou tirar, tirar, e tirar. Então, para a tela Home, o que eu pensei, tá? Eu não peguei nenhuma referência de fora, esse aplicativo, realmente, eu tentei desenvolver ele, quase que da minha mente, assim, eu não peguei referência de outros aplicativos, embora eu tenha já muita experiência com isso, então, eu já tenho os padrões de componente, né? A parte de XG, então, experiência de componentes, né? Design de interação, então, eu vou mostrar aqui os componentes para você de uma forma mais rápida, tá? E era isso, vamos lá. O que eu pensei aqui? Eu pensei em colocar um retângulo aqui em cima, tá? Um retângulo, um retângulo, onde nesse retângulo aqui eu tivesse duas coisas, tá? Eu vou colocar ele aqui, com a nossa cor primária, tá? E aqui eu tivesse duas coisas, algumas coisas, na verdade, eu tivesse aqui um oval, com a letra O, vou pressionar a letra O, aí eu vou colocar um oval aqui, mais ou menos aqui, tá? Onde vai ficar a minha thumbnail, e aí eu vou clicar, vou pegar aqui, um desses textos aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou diminuir aqui para uns, sei lá, 18 não, deixa eu ver aqui, 24, pode ser, e vou colocar o meu nome, Silvio Sampaio, belezinha? Silvio Sampaio, coloquei o Silvio Sampaio aqui, e eu vou pegar um desses Pular Tours aqui, Ctrl C, opa, Ctrl C, Ctrl V, e aí aqui eu vou colocar o meu e-mail, silvio, uva, Luiz, ponto com, tá? Belezinha, coloquei o meu e-mail, então essa é a estrutura básica do que eu gostaria que tivesse aqui, tá? Na tela inicial, então eu vou diminuir um pouco esse cara aqui, eu vou colocar esse cara um pouquinho mais, um pouquinho menor aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho esse cara aqui com a letra K, e ele de Scale, né? Eu vou aumentar um pouquinho ele aqui, ok, coloquei ele aqui, e esse cara aqui eu vou colocar aqui, mais acima, tá? Que é o e-mail. Aqui eu vou colocar um gradiente, então olha só que da hora, eu venho aqui em Linear, eu posso puxar daqui para cá, então uma dica de gradiente, tá gente? Sempre, não deixem o início ou o fim do gradiente ficar exatamente, ficar exatamente aqui na caixa, tá? O interessante é deixar ele ficar mais homogêneo, deixar fora, tá? Deixar assim, fora, tá vendo? Fica bem da hora. Então, o primeiro aqui é o Primary, legal, e o último aqui vai ser o Secondary, tá? Com 100% de opacidade, tá? E aí eu vou deixar ele mais ou menos, mais ou menos, assim. Tá? Belezinha, primeiro passo. Agora, segundo passo, eu vou colocar uma imagem de alguém aqui. Eu tenho um plugin, plugins, eu tenho o Unsplash, tá? O Unsplash é um site de fotos, uma rede social de fotos, quase, Unsplash.com e em vez de eu vir aqui e pesquisar pelas palavras-chave, copiar, baixar e tudo mais, Que, cara, é uma ótima referência para fotos, Unsplash, fotos de altíssima qualidade, tá? Eu tenho o plugin do Unsplash, eu venho aqui e pesquiso por Mer, por exemplo, né? Vamos ver, eu dei um enter para search aqui, ele demora um pouquinho, e eu tenho vários, vários Mer's aqui, né? Eu posso pegar qualquer um deles aqui, eu vou pegar, sei lá, vou pegar esse caso aqui, ok? Peguei ele, e olha só, se eu tenho ele selecionado, ele já coloca de fundo para mim, tanto que se eu vier aqui em fio, né? Ele já me dá qual é a imagem, tá? Ele vai carregar, porque o Unsplash tem umas imagens muito pesadas mesmo, mas, ó, ele já coloca o fio aqui para a gente, tá? Então, mais uma dica aí da hora para vocês, tá? Ok, Silvio Sampaio, blá, 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 Silvio, arroba luis.com, poderia ter um e-mail maior aqui, né? Silvio Luiz Lopes Sampaio, arroba gmail.com, gmail.com, beleza, eu acho que, ok, eu só vou diminuir a opacidade desse cara aqui, por uns 50%, tá? E olha só, já ficou, já está ficando interessante, já está ficando interessante, ok, e aí, o que que acontece? A pessoa, se ela for aceita, né? Porque ela vai pedir um convite. Se ela for aceita, eu posso aceitar ou não, essa pessoa na minha, no meu desafio, né? No caso. Mas se ela for aceita, ela tem que fazer o pagamento desse desafio. Melhor ainda, ela tem que conhecer esse desafio. Então, nessa tela inicial, o ideal era colocar alguma informação ou informações sobre o desafio, porque ela não está participando ainda, ela só foi aceita, tá? Porque ela precisa pagar para entrar no desafio, tá? Então, o que que eu vou fazer? Com a letra R de retângulo, eu vou criar um retângulo aqui, tá? Eu vou colocar um border radius de 3, nesse cara, vou deixar ele mais ou menos aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a nossa cor ali, a nossa cor um pouco mais fraca que o preto, tá? Ficou bem ruim aqui, acho que é por causa da resolução. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este preto aqui e vou trabalhar, ou melhor, pegar o branco e vou trabalhar aqui na opacidade, tá? Dá para fazer isso também, como está na escala, né? Na psicologia de cores, tá, gente? Dá para fazer isso aqui também. Então, eu vou pegar aqui, ó, um branco com, sei lá, 5% de opacidade, acho que fica legal. Um branco com 5% de opacidade, já fica bem interessante, tá? Na verdade, na verdade, eu não vou pegar branco com 5% de opacidade, não. Vou pegar aqui, um preto mesmo, preto, e vou trabalhar aqui, ó, deixa eu ver lá, gente, deixa eu ver se realmente fica muito ruim essa, essa forma, parece que ele fica, essa resolução dessa tela é bem ruim, é, da tela mesmo. Mas, beleza, eu vou manter essa paleta de cores, porque eu acho que depois, na hora da gente colocar o aplicativo no device, não vai ficar com essa resolução, tá? Ok, e aí aqui, eu vou colocar as infos do nosso desafio, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar este texto aqui, pegar aqui, Ctrl V, Ctrl V, vou colocar, opa, vou colocar ele aqui para a linha A direita, tá? Vou colocar aqui 20 pixels, ó, com o Shift pressionado, tá? Um, dois, 20 pixels, ok? Belezinha, deixa eu colocar mais ou menos 20 pixels aqui também, de, de limite, ok? E aí, eu vou colocar aqui, qual é o texto do nosso desafio, eu vou até copiar de um texto que eu já tenho aqui, ó, para a gente não perder tempo, tá? manter a consistência correndo todos os dias, todos os dias, para criar um novo hábito, para criar um novo hábito, para criar um novo hábito, e aí, um texto ali embaixo, quando o desafio termina, tá? Opa, deixa eu manter aqui, aqui, eu vou colocar o texto em preto, ou melhor, em branco, com 100%, deixa eu ver, acho que ele está, está fora, né? Deixa eu ver aqui, Ctrl Z, deixa eu pegar aqui, home, deixa eu arrastar ele para cá, ok, está certinho, beleza, e aí, eu vou pegar, eu vou colocar o título do desafio aqui, tá? Deixa eu pegar o título do desafio aqui, deixa eu ver, traz ele para cima aqui, peguei o título, correr 2km, todos os dias, às 5am, durante 30 dias, esse vai ser, por exemplo, o nome do desafio, tá? Peguei aqui, vou diminuir esse cara, obviamente, diminuir, e vou diminuir aqui, o tamanho de fonte dele, tá? Deixa eu ver aqui, pode ser, aí, um 20, 20, belezinha, vou colocar, esse texto, aqui, correr 2km, todos os dias, às 5, AM durante 30 dias, belezinha, vou pegar aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo, e é isso, cara, ficou, ficou da hora, então, eu entro no aplicativo, eu já tenho aqui, a informação, né, de, qual é o desafio, tá? Gente, isso aqui está me dando náuseas, tá? Então, eu vou mudar aqui, mas depois, na hora lá do aplicativo, a gente coloca a cor correta, tá? eu vou pegar, vou colocar mais ou menos, essa cor, aqui, mais puxada para o preto, essa cor aqui, tá? Aí sim, aí ficou bem melhor de visualizar, pelo menos, tá? Ok, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl D, nessa de trás aqui, ó, vou colocar 20 aqui, e aí eu vou colocar um vídeo aqui, vou colocar um vídeo, tá? De explicação, um vídeo do YouTube mesmo, não tem problema, letra R, tá? E eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, vou colocar mais ou menos aqui, deixa eu alinhar o centro aqui, já estava legal, vou colocar aqui, esse cara mais ou menos, e vou colocar um vídeo assim, tá? Ó, ficou bem da hora mesmo, beleza, e aí, eu vou colocar lá embaixo, ou melhor, vou colocar isso aqui para baixo, e aí eu pego isso aqui, ó, e coloco centralizado, e aí eu digito o seguinte, e aí, vai encarar o desafio, e aí eu coloco tipo um teaser, né, no desafio, vai ficar bem massa mesmo, ó, e 20, e eu coloco aqui, mais ou menos, belezinha? Ok, vou pegar tudo aqui, Ctrl G, vou colocar um pouco mais para baixo, e aqui, eu esqueci de colocar um botão, para aceitar o desafio, Ctrl C, vou pegar aqui, Ctrl V, deixa eu pegar mais ou menos aqui, nos 20, tá? Ok, mais ou menos aqui, estou indo no olhômetro mesmo, tá gente? O ideal era colocar uma régua e tal, mas, ok, vou pegar aqui, este cara, ok, por que que não pegou o texto? Ctrl C, Ctrl V, deixa eu botar aqui, porque este retângulo não está no home, aí eu vou colocar, participar agora, belezinha? ok, ok, participar agora, então, quando ele clicar nesse botão, ele vai para uma tela de pagamento, uma tela de pagamento, deixa eu pegar aqui, só ajeitar este cara aqui, peguei este cara aqui, ajeitei, e temos a nossa home, tá? Ou a primeira parte dela, pelo menos, tá? Vou colocar para verde, e prontinho, participar agora, agora o que que a gente tem que fazer? Quando eu clicar nesse botão, participar agora, ele tem que ir para uma tela, de adicionar saldo, tela de pagamento, onde tem um cartão de crédito, aquela coisa toda, né? Vou pegar o home aqui, vou dar um Ctrl D, e vou colocar aqui, adicionar, adicionar, saldo, belezinha? E nessa tela de adicionar saldo, vai ser bem tranquilinha, eu vou pegar, vou deletar essas coisas aqui, vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui, vou deletar esse fundo, vou deletar tudo isso aqui, este botão, ó, tá vendo, ó, ó, a régua não ficou legal, ó, então, eu vou pegar aqui, ó, só trazer ela para fora, tá? Mesma coisa com essa aqui, trazer ela para fora, trazer ela para fora aqui, 20, tá? Depois eu faço com a outra, então, aqui embaixo, vou colocar, mais ou menos aqui, o nosso botão, coloquei aqui, aí, digamos que o valor do desafio seja 300 reais, tá? Então, pagar, pagar RS 300, tá? Pagar 300 reais, beleza? Esta parte aqui, eu vou colocar aqui em cima, tá? Que é a descrição do desafio, beleza? Blá, 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 e aqui, gente, eu vou ser bem rápido e bem direto, tá? Eu vou colocar aqui o input de cartão de crédito, letra R, vou pegar aqui um retângulo, por que que eu tô pegando retângulo, Silvio? Porque eu já sei que eu vou usar o React Native Credit Card Input, a gente já utilizou esse cara várias vezes aqui na Full Stack Week, e eu já sei que eu vou querer esse cara dessa forma aqui, ó, então ele vai ter o input de cartão de crédito e vai ter os, na verdade ele vai ter a imagem do cartão de crédito, e embaixo vai ter o input, tá? Vai ter os inputs, pra gente digitar os valores e ele vai atualizando aqui, eu já sei que vai ser assim, tá? Então por isso eu tô criando uma representação visual deste cara, tá? Criar um retângulo mais ou menos aí, 353 por 195, tá? 195, eu não tô dando muito, gente, aqui, valores, enfim, dimensões, porque vocês têm que aprender a ter esse senso visual também, tá? Então tentem fazer de uma forma visual, a pegar essa sensibilidade, tá? Depois o resto, a parte teórica, né? A parte mais, a parte mais chata da coisa, dos pixels, das regras e tudo mais, isso é mais fácil, tá? Então beleza, eu tô com o cartão de crédito aqui, e eu já sei como é que os inputs funcionam, tá? Então eu sei que abaixo dele, eu vou ter aqui vários inputs, tá? Então é o título, que é um label, o valor e uma linha, tá? Então por exemplo, eu vou pressionar a letra T, ou melhor, letra V pra voltar, eu vou vir aqui, onde é que eu tenho aqui isso? Onde é que eu posso ter? Eu vou pegar este texto aqui, vir aqui, comand V, ou ctrl V, né? E aí vai ser o input de cartão de crédito, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, belezinha? Vou pegar aqui, vou pegar somente o tamanho dele, ok, esse meu input vai estar aqui, vou dar um comand D, pra duplicar, e vou colocar aqui, número no cartão de crédito, tá? Número no cartão de crédito, vou colocar aqui, um bold, um bold, pra ele se diferenciar, ele tá branco, mas, ah, porque não tá 100%, né? Não tá 100%, aí não tem como, né Silvio? belezinha, deixa eu ver se tem algum lugar pra alterar aqui, não, é isso aí mesmo, ok, número no cartão de crédito, e aí eu vou pedir aqui, ó, vou pedir entre eles, um, dois, três, quatro, deixa eu até pegar aí, vou fazer o seguinte, colocar o alinhamento, à esquerda, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, belezinha? Ok, número no cartão de crédito, e aí eu vou pegar uma linha aqui, ó, com a letra L, pressionando a letra L, Line, Shift pressionado pra ele manter aqui, a nossa, a nossa direção, né, o nosso raio, ok, essa linha lá está preta, mas ela já vai se tornar uma linha cinza, uma linha cinzinha, e aqui eu vou colocar 0.5, tá? Porque um de largura é bastante, é demais, tá? E aí eu vou colocar esta linha aqui, deixa eu ver, ela está aqui, FFF com cinquenta por cento de opacidade, então eu vou fazer a mesma coisa, na verdade, tá? FFF, FFF, cinquenta de opacidade, belezinha? Ok, ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se visualmente é isso mesmo, vou dar só uma distanciada a mais aqui do input, vou pegar aqui, belezinha, eu acredito que é mais ou menos isso, tá? Deixa eu ver aqui, Ctrl G, ok, aí eu vou selecionar tudo, Ctrl D pra duplicar e vou replicar este cara aqui, tá? Então, número no cartão de crédito, depois é nome no cartão de crédito, deixa eu até dar um Ctrl Z e colocar este cara alinhado aqui, nome no cartão de crédito, João da Silva Bandeira, e assim vai, assim por diante, aí ele vai ter um outro input aqui, pegar este aqui, pegar esta linha aqui, só pra deixar certinho, gente, que eu tenho um toque com estas coisas, ó, deixei aqui, mais ou menos, vou pegar aqui, deixei aqui, mais ou menos, beleza, aí eu pego todo este cara aqui, Ctrl D, e coloco aqui, só que ele tem que ficar dentro do nosso, do nosso home, né, pra não termos problema, por que que ele sumiu aqui? tá dentro do home, cadê? Louco! Ctrl D, ok, ele foi pra fora do home, mas, mas, se eu pegar aqui, em home, colocar ele aqui pra dentro, ele some, por que ele some? Deve ser algum bug do Figma, gente, mas enfim, eu vou deixar assim mesmo então, ok, aí a gente já sabe que tem mais inputs pra lá, tá? E, teoricamente, eu deveria ter aqui, vários, vários inputs de cartão de crédito, de endereço, né, endereço, CEP, número, logradouro, tal, tudo isso, porque eu sei que a API do pagarme vai me exigir, tá? Mas, como a ideia é ser rápido aqui, eu não vou colocar esses inputs agora, e lá na hora da programação a gente vai colocar fixo isso, tá? Mas, se você for colocar isso em produção, já saiba que tem que colocar aqui os inputs de endereço, tá? Endereço e outras coisas, porque o pagarme pede isso pra compra protegida, isso a gente vai ver mais pra frente nas aulas de Node, tá? Quando a gente for implementar isso. Beleza, digamos que eu paguei os 300 aqui, fechou, deu tudo certo, então preciso voltar pra home, só que agora a minha home não vai ser, não vai ser dessa forma, ela não vai estar neste estado, né? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, só alinhar, pegar aqui, opa, pegar aqui também, e só alinhar, beleza, alinhado e alinhado, ela não tá bem alinhada aqui, mas eu preciso só ajeitar isso aqui, tá? Ó, prontinho, agora sim alinhado, então voltei pra home, e agora a gente precisa prever um outro estado da home, tá? Que é um estado onde, por exemplo, a gente tá disponível agora pra completar os desafios, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tela aqui, eu vou deletar essa parte aqui, eu vou pegar esta tela aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou trazê-la um pouco mais pra cima aqui, tá vendo? Um pouco mais pra cima, olha que legal o efeito que dá, né? Vou trazer esse gradiente um pouco mais pra baixo, ó, já ficou bem bacana. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse texto aqui, ó, e vou colocar, por exemplo, é, 25,00, tá? Que esse 25,00 vai representar o tempo que eu tenho pra concluir o meu desafio, tá? Então, digamos que o desafio já está disponível pra ser concluído, então, eu tenho 25 minutos pra concluir o meu desafio, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Agora, eu preciso colocar ele aqui, aqui, na verdade, eu vou colocar ele em vermelho, tá? Coloquei ele em vermelho, e aí, eu vou colocar aqui, iniciar, agora, iniciar agora, e esse botão, eu vou colocar ele em primary, tá? Então, eu cliquei aqui, eu vou pra uma tela onde eu vou iniciar o meu desafio, só que eu preciso de mais informações aqui, tá? A primeira informação que eu preciso aqui é o dia, né? Segunda, segunda-feira, dia, sei lá, hoje é quarta, na verdade, né? quarta-feira, quarta-feira, dia 28 do 07, 2021, beleza? Ok, essa é a data, vou pegar aqui, e vou deixar essa data aqui em cima, tá? Aí, eu vou colocar só um label aqui, ó, iniciar seu desafio, ou compromisso, pode ser. Inicie seu compromisso, beleza? Só que esse iniciar seu compromisso, vai ter 100% de opacidade, vai ter aqui um boldzinho, eu, com a letra K, tá? Pra dar o scale, eu vou aumentar aqui, tá? Vou aumentar no olho mesmo, tá, gente? Letra V pra voltar, iniciar seu compromisso, aqui, belezinha, tá pegando forma, tá pegando forma o negócio, tá? Ok, ok, vou colocar mais pra cá, mais próximo aqui, beleza? E aí, faltou só mais uma informação aqui, que é o nosso desejo, o nosso gatilho, né? De motivação, quanto eu vou ganhar, se eu cumprir esse desafio hoje, né? Então, eu tenho que mostrar aqui pra ele, quanto que ele vai ganhar, quanto tá valendo, cumprir esse desafio hoje? Então, eu vou pegar aqui com a letra R, de retângulo, eu vou criar um retângulo aqui, tá? Mais ou menos aí, 30, 40, não, eita, 40 aqui, deixa eu ver, 40, 40 tá muito grande, 30, 30 tá legal, beleza, eu vou pegar aqui, eu vou colocar 100 pixels de, de radius, tá? porque ele vai ser tipo uma badgezinha, pra gente, e eu vou colocar aqui em cima, né? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dar um, command shift G aqui, pra desagrupar, ctrl D, vou arrastar pra cima esse cara, vou pegar aqui, a camada jogar aqui em cima, e vou colocar, mais, RS, 10 reais, que é o valor diário, da meta cumprida, né? Então, eu vou colocar essa meta, aqui, e aí, como é um valor positivo, eu vou colocar ela em verde, tá? E aqui, atrás, eu vou colocar em verde também, só que 10% de opacidade, tá? 10%, 20% de repente, deixa eu ver, deixa eu ver, é 10%, 10% mesmo, e aqui, preciso colocar ele 100%, né? E olha só que da hora, gente, eu vou deixar isso aqui em semi-bold, de repente, semi-bold, né? Pra dar um destaque maior, olha que da hora isso aqui, ó, comand G, vou alinhar tudo ao centro, e olha que da hora, ele já me mostra, o quanto eu vou ganhar, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada, nesse cara, aqui, pegar, colocar um pouco mais pra cá, comand G, comand G, agora sim, cá, né? Pra dar o scale, eu vou aumentar um pouco esse cara, tá? E aí, eu sim, agora eu coloco, este cara, aqui, posicionado, né? Gente, ficou muito, muito da hora, tá? Então, essa é a tela, depois que a gente paga, quando o compromisso está liberado. Claro que quando ele não está liberado, a gente vai ter uma tela também, de placeholder, pra avisar, ó, não tem nenhum compromisso, aquela coisa, não tem nenhum desafio, aquela coisa toda, né? Quando não tiver desafios, mas isso a gente vai fazer também no React Native, tá? Aqui eu estou fazendo só as telas principais, as telas chaves, tá? Mas agora, digamos que, o meu compromisso ainda não iniciou, ainda não iniciou, ou eu já fiz o meu compromisso. Então, nesse caso, essa tela aqui não se aplica, né? Então, eu preciso vir aqui, dar um comando de D, tá? Aqui vai ser home, home, vou digitar o nome aqui, 01, tá? Aqui, home 02, home 02, e aqui, home 03, home 03. belezinha? Então, digamos que eu já fiz o meu compromisso, e a gente já vai fazer essa tela de, de, de completar o compromisso, na verdade, eu já vou até fazer ela aqui, primeiro, antes, eu vou dar um comando de D nessa tela aqui, vou arrastar ela aqui para baixo, tá? Arrastar ela aqui para baixo, tá vendo? Olha que massa, arrastar ela aqui para baixo, ou vou deixar ela ali mesmo, eu acho que é melhor, vou deixar ela ali mesmo, comando de D, beleza, e aqui, eu vou ter uma tela que é chamada, eu vou chamar ela de timer, o que que essa tela vai fazer? Eu vou remover isso aqui, vou remover essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, essa tela vai ser responsável por fazer o tracking, o que que é o tracking? É, como se fosse a tela da Nike, a Nike tem uma tela dessas, e aí sim eu peguei uma referência, Nike Run Club, deixa eu ver aqui, ela tem uma tela, onde a gente pode traquear, aqui ó, quantos quilômetros a gente correu, qual é o BPM, o tempo que a gente tem, né, e aqui tem um indicador da meta, que a gente define no aplicativo anteriormente, que no nosso caso vai ser a meta do desafio, então eu vou ter mais ou menos o estilo dessa tela aqui, aqui, tá, então o que que eu vou fazer nesta tela? Eu vou colocar um botão lá embaixo, bem grande já, deixa eu até pegar o rollers aqui, este cara também, peraí, eita desgraça, cadê? 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 Shift R, Shift R, rollers, não estou conseguindo pegar essas réguas aqui, nossa, que esquisito, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, bom, eu vou colocar novas réguas aqui, gente, e aí, depois eu vejo o que houve aqui, tá, eu peguei umas vezes e dá uma travada, mas, é muito bom, tá, então, ok, e aí eu vou pegar esse botão aqui, ah, porque eu estou com a letra K, né, aí com o V vai funcionar, deixa eu remover esta aqui, removo esta aqui, e aí aqui eu só, só ajusto certinho, tá, beleza, com a letra V então, né, de Move, ok, vou botar um botão aqui bem grande, chamado, desistir, essa pessoa quer desistir do desafio, nosso aplicativo vai ser bem, bem agressivo, tá, gente, bem agressivo mesmo, então, essa, essa é a ideia, né, fazer construir o hábito, ou vai ou racha, e aí, aqui, o que que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, esse início e compromisso, eu vou tirar, eu vou colocar o seguinte, tempo restante, tá, este cara eu vou colocar aqui embaixo, tempo restante eu vou colocar aqui, vou alinhar com esses dois, ctrl G, vou colocar aqui em cima, tá, tempo restante, então a pessoa já sabe quanto tempo ela tem restante para cumprir o desafio, aqui a pessoa vai saber que se ela desistir vai custar 10 reais, né, então aqui eu só tenho que mudar para vermelho, e aqui eu mudo para vermelho também, 10% de opacidade, ficou bem da hora, beleza, e aí eu preciso dizer para ela aqui, quanto falta para ela completar o desafio, né, quanto, quanto de distância falta, então 2.95, por exemplo, 2.95 quilômetros, faltam, é, vou dar um, um, um K aqui, para dar o scale, vou aumentar bastante essa fonte aqui, que é a principal, né, ok, vou colocar em branco essa fonte, belezinha, e aí eu vou dizer o seguinte, vou dizer o seguinte, Ctrl Shift G, Ctrl D aqui em cima, e eu vou dizer o seguinte, Silvio, faltam, tá, só isso, e aí eu vou, vou dar um, um K aqui de scale também, vou aumentar um pouquinho essa fonte, tá, beleza, V agora, V, Ctrl D, quilômetros, quilômetros para, meta, para sua meta, faltam tantos quilômetros para sua meta, é isso que eu quero, indicar aqui, tá, é isso que eu quero indicar, só que, um indicador legal também, é esse progress bar aqui, para a pessoa ter um indicador visual, tá, tipo, tá, faltam tantos quilômetros, mas quanto isso representa, da minha meta de, assim, de 3 quilômetros, né, então o que eu posso fazer, eu vou clicar a letra R, ou a letra O de oval aqui, tá, shift pressionado, vou criar um oval aqui no meio, belezinha, criei um oval, e aí, tá vendo essa, tá vendo essa bolinha aqui, é a arc, né, eu posso pegar essa bolinha, ó, e ir movendo ela, olha que da hora isso aqui, olha que da hora, então, eu vou mover essa bolinha, mais ou menos aqui, tá, eu acho interessante, beleza, e eu posso pegar aqui, radio, tá, que é o raio, ó, e eu posso ir movendo esse raio até ficar interessante, olha que da hora isso aqui, né, vou pegar esse raio de 95 aqui, e aí aqui no border radius, eu vou colocar de 10, então olha só, ele já fica muito legal pra gente, tá, e eu vou colocar em vermelho, porque vai simbolizar, é, aí o tempo restante, tá, então, conforme mais eu for caminhando, vai diminuindo esse valor aqui, e diminuindo esse, esse raio aqui também, essa é a ideia, até não sobrar nada, e aí quando não sobrar nada, a gente cumprir o desafio, e aí o aplicativo vai contabilizar pra gente o nosso ganho, tá, o nosso ganho do dia, eu vou selecionar os dois aqui, ok, peguei aqui, vou dar um com, mande G, ctrl G aí no Windows, né, vou pegar este cara aqui, KM pra meta, vou colocar um pouco mais aqui, este cara, vou colocar um pouco mais aqui também, e é isso, essa é a tela de tracking, gente, ficou muito, muito da hora mesmo, tá, agora uma coisa que eu percebi aqui na Home também é o seguinte, na Home, depois que eu tiver o desafio, depois que eu estiver participando do desafio, eu não quero mais saber o nome, tá, porque aqui a gente tem o nome e o e-mail, eu quero saber quantos por cento eu tenho, eu estou de disciplina nesse desafio, tá, então por exemplo, aqui eu estou com, sei lá, 95% de disciplina, de disciplina, significa que eu cumpri 95% até agora, né, do desafio, isso já, a gente vai ver mais pra frente as regras de negócio certinho, tá, então a gente está no décimo dia de 30 dias concluídos, tá, e aí eu vou fazer esse cálculo de disciplina e tudo mais, tá, agora outra coisa legal é colocar aqui, da mesma forma que a gente tem o indicador aqui, colocar aqui na fotinho também, tá, então vou dar um comand C aqui, comand V lá, vou diminuir esse indicador aqui, vou colocar ele bem pra cima, bem pra cima aqui, até ficar numa parte legal aqui do usuário, beleza, eu vou pegar ele aqui, eu vou colocar ele em amarelo, pra ficar diferenciado, tá, e eu vou ter o arc dele, eu vou aumentar um pouquinho, tá, porque vai ficar melhor aqui, tá, então aumentei o arc dele um pouquinho, e olha só, ficou excelente, gente, ficou excelente, beleza, depois a tela de timer concluir, né, e aí automaticamente ele vai concluir quando chegar no zero aqui, quando chegar no tempo restante e não tiver, eu não tiver concluído o desafio, né, não tiver percorrido a distância total, ele vai contabilizar tanto a perca, quanto a vitória, tá, então concluir o desafio, então ele vai voltar pra tela home, só que vai ser uma home diferente, tá, então deixa eu pegar aqui, home, e vou colocar aqui abaixo, deixa eu ver aqui, ok, ficou certinho, então aqui é home 03, né, home 03, eu concluí o desafio, então eu não tenho mais, não tenho mais nada pra, pra fazer, digamos assim, né, então o que que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar os resultados, os resultados de toda a turma, tá, então eu vou pegar aqui este cara, deixa eu reorganizar os elementos, esse botão eu não vou usar, eu vou pegar este cara, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos 20, né, que é o que a gente tinha falado, então, shift 10 20, vou colocar aqui, a data, aqui eu vou colocar, resultados de hoje, ponto, tá, e eu vou fazer o seguinte, letra O de oval, vou criar um oval aqui, de mais ou menos, 30 por 30, vou posicionar ele aqui, vou pegar este resultado de hoje aqui, vou colocar ele no tamanho, é, tamanho dele, aqui eu vou digitar, Silvio Sampaio, Silvio Sampaio, tá, letra K, vou diminuir esse tamanho aqui, até ficar bom visualmente, letra V para voltar para a ferramenta de Move, vou colocar aqui, e eu vou colocar esta tag aqui, letra K, para ele, diminuir o tamanho, belezinha, ok, diminui até ficar confortável visualmente, vou pegar aqui, uma, duas, que é 20 pixels, letra V, vou pegar todos eles, vou alinhar, verticalmente, Ctrl G, e aí eu vou começar a dar os Ctrl Ds aqui, tá, para mostrar os resultados de hoje, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, 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 tá, digamos que tem aí várias pessoas no nosso desafio, tá, e aí aqui, eu só vou, só vou, só o título de, de interface mesmo, vou colocar o menos aqui, menos 10, aqui, aqui vai ser o vermelho, 10%, e aqui, o vermelho, 100%, belezinha, então, gente, olha que da hora que está ficando o nosso layout, velho, muito, muito da hora mesmo, só uma coisa que eu percebi, é o seguinte, eu quero que apareça na tela principal também, depois que ele entrar no desafio, o saldo que ele conquistou, né, de alguma forma, então, vou fazer o seguinte, pegar todos esses caras aqui, pegar até este cara, opa, até este cara aqui, comando G, vou baixar esse cara, vou vir aqui, vou aumentar, tá, vou pegar aqui este botão, Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V, e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um pouco maior, o seguinte, Ctrl Shift G, saldo conquistado, o saldo conquistado, que é a soma de todos os dias que ele conseguiu cumprir o desafio, então, vou pegar aqui, pede 10, 20, tá, e em cima também, 10, 20, é, em cima pode ser um 10, mais ou menos, letra K, para scale, né, para diminuir, vou diminuir um pouco essa fonte, não estou usando padrão de system font, de tamanho de fonte, tá, gente, estou indo aqui no olho mesmo, essa é a ideia, tá, vou botar preto, vou diminuir um pouco de opacidade aqui, tá, que vai ser o nosso, na verdade, eu vou até pegar o nosso, nossa cor aqui, para manter o padrão de fonte, pelo menos, tá, e vou pegar aqui, inicio seu compromisso, Ctrl C, pegar aqui, Ctrl V, para ele colar, e aí vou colocar aqui, RS, 55 reais, ou, sei lá, 50 reais, ele cumpriu, aí, cinco vezes o desafio, então, ele tem 50 reais de saldo, tá, então, eu vou deixar desta forma aqui, mesmo, na verdade, eu vou dar um comando de cá, vou aumentar um pouquinho, essa fonte, aumentar um pouquinho, essa fonte, acredito que, vou botar um pouquinho mais para cima, visualmente, ok, e aí que eu vou colocar, só para não ficar tão vago ali, vou colocar aqui, plugins, material design icons, na verdade, eu nem preciso, eu posso pegar, daqui mesmo, o nosso arrow, vou vir aqui, comand V, nosso arrow, vou pôr, vou botar o arrow aqui, tá, ctrl D no arrow, no arrow novamente, vou botar ele aqui, acima desse botão aqui também, tá, do iniciar agora, belezinha, ctrl C, vou botar ele aqui também, tá, só para a gente manter um padrão aí, de botões, aqui no pagar, vou colocar ele também, tá, com 20 pixels aí, 10, 20, aqui no desistir, vou colocar também, só que aí eu vou pegar aqui, ó, vou girar ele, tá, vou colocar aqui, 10, 20, beleza, e é isso, é isso, na verdade, eu tenho que pegar, aumentar isso aqui, e aí, eu volto a ter aqui, o mesmo layout, tá, ctrl C, deixa eu pegar aqui, ctrl G, para agrupar, comand V, opa, aqui eu tenho que agrupar também, né, 1, 2, 3, ctrl G, ctrl C, aqui, comand V, tá, vou colocar mais ou menos aqui, e aí eu pego 20, 20 ali, tá, então, gente, muito, muito da hora mesmo, tá, então as nossas telas aí já estão feitas, agora faltam pouquíssimas telas, para a gente finalizar, o que que acontece então, deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola, a gente tem que ter também, algumas outras telas, para compor o nosso aplicativo, e essas telas, elas vão ser acessíveis, via navegação, tá, via navegação inferior, bottom tabs, então vamos construir, essas bottom tabs, para a gente copiar, já ver quais são as páginas, as páginas, enfim, e já fazer, essas outras páginas, do nosso app também, belezinha? Então, vou pegar aqui, e vou fazer o seguinte, vou vir aqui, nessa tela aqui, do nosso desafio, tá, letra R, de retângulo, vou pegar até o final aqui, até o final, e vou pegar aqui, um 70, tá, que é um tamanho padrão aí, de bottom tabs, ou de reader, também, tá, caso você for fazer um reader, já sabe que o tamanho padrão, é 70, eu vou colocar aqui, um background de, eu vou colocar esse mesmo aqui, do nosso, coisa aqui, tá, mas, eu acho, não, acho que eu vou colocar preto, preto mesmo, 000, ok, não vai aparecer, né, mas, ok, tá preto aqui, nosso aplicativo, ele vai ser dark, como eu já tinha comentado, tá, e aí, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse quilômetros por meta, vou vir aqui, opa, quilômetros por meta, ctrl z, ctrl c, ctrl v, vou vir aqui, e vou colocar o seguinte, desafio, que é a nossa tela, do desafio inicial, que é essa tela, atual aqui, tá, então, eu vou ter desafio, comand car, shift, pressionado, e vou, vou diminuir um pouco, essa fonte aqui, até uns, 3, eu acho, 13, beleza, v, e aí, eu coloco aqui, pelo teu tamanho, né, eu vou ter a tela de ranking, ranking, onde a gente vai ver, como é que está o ranking, quem está, cumprindo o desafio, como é que está a performance, dos nossos amigos, né, até para ver, quem é que vai ganhar o bônus, no final, tá, e o saldo, onde a gente vai acompanhar, só que agora da gente, né, do usuário, logado, toda essa movimentação diária, quando ganhou, quando perdeu, e quanto tem em conta, para sacar, tá, então, desafio, ranking, e saldo, aí, eu vou pegar alguns ícones aqui, tá, botão direito, é, plugins, mature design icons community, e o primeiro plugin que eu vou pegar, do desafio, é o calendar, calendar check, que é esse, esse cara aqui, ok, ctrl D, ou melhor, ctrl Z, na verdade, eita, fiz bosta aqui, deixa eu deletar aqui, deletei, opa, deletei, vou virar aqui, ah, ele está aqui ainda, ele está aqui, beleza, já dei o ctrl E, deixa eu só colocar ele para branco, vou pegar essa janela aqui, branco, beleza, qual o próximo, a gente tem do ranking, né, então, pode ser, trophy, trophy, que é um troféu, né, então, pode ser, este, cara, aqui, este ranking aqui, tá, vamos ver onde ele inseriu, onde ele inseriu, cadê, 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 aí inseriu ali, comand E, para ele dar o flat, né, FFF, beleza, e a gente tem o saldo, que é cash, de repente, ó, pode ser esse cash aqui, da pessoa, tá, eu vou pegar esse preenchido aqui, como a gente está trabalhando com ícones preenchidos, vou manter esse padrão, tá, e aí, comand E, e aí, FFF, beleza, peguei todos os ícones, e aí, o que eu vou fazer? É simples, vamos montar o nosso, o nosso menuzinho aqui, tá, então, ó, eu vou manter o mesmo tamanho de todos, tá, só vou fazer o seguinte, eu vou mais ou menos alinhar aqui, visualmente, aqui, ao centro, tá, e vou alinhar ao centro aqui, também, belezinha, então, vou pegar todos aqui, vou alinhar verticalmente abaixo, tá, abaixo, não no centro, abaixo, na linha de baixo aqui, tá, vou pegar todos aqui, vou alinhar verticalmente, ao centro, já sei que eles estão alinhados aqui, na horizontal, opa, deixa eu pegar esse cara aqui, sobrou, na horizontal, ok, ok, então, eu vou começar a fazer o seguinte, comand G, comand G, e comand G, agora, uma técnica que eu utilizo, para saber se está alinhadinho ou não, é o seguinte, ele vai ocupar todos esses espaços, aqui, então, vou dar um comand D aqui, vou colocar um F90 aqui, e eu vou fazer o seguinte, ctrl D, uma vez, ctrl D, outra vez, vou pegar, esse aqui, vou colocar um F09, e um 09F, 09F, tá, vou pegar eles todos aqui, e vou alinhar aqui, então, já tem o espaço de cada um, então, basta fazer o seguinte, eu vou pegar esse desafio aqui, e vou alinhar ao centro, neste cara, a mesma coisa, o ranking aqui, tá, ao centro, no lugar dele aqui, e a mesma coisa, o saldo, assim, eu garanto que ele vai ter uma maior fidelidade, na hora da implementação, tá, aí eu só excluo, excluo, e excluo, belezinha, gente, deixa eu ver aqui, como é que, como é que está ficando, ficou, ficou legal, ficou legal, ficou legal, ok, eu só vou fazer o seguinte, aqui na tela de desafio, vai ser branco mesmo, agora aqui, vai ser branco com 50%, 50%, e aqui, 50%, também, que é a cor aqui, de não ativo, né, então, ok, temos a nossa sidebar aí, nosso bottom tabs, configurado, né, muito da hora, vou dar um comand G, um ctrl C, e vou colar nas telas que precisa, aqui, por exemplo, precisa, na tela home 03, precisa, belezinha, já ficou bem da hora mesmo, agora, a gente vai partir para essa tela de ranking, né, e depois, para a tela de saldo, que são as últimas telas, então, bora lá, aqui, home, comand D, vou colocar aqui, ranking, belezinha, como a gente vai fazer, esse ranking, bem, bem simples mesmo, deixa eu até, vir aqui, ó, e alterar, esse ranking, ranking, para 100, vou vir aqui no desafio, e vou alterar, para 50, 50, na layer mesmo, tá, não tem problema, ok, e eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse cara, vou excluir esse cara aqui, vou excluir essa foto, vou excluir esse cara aqui, vou excluir esse cara aqui, e aqui, eu vou pegar esse título, e vou colocar o seguinte, ranking, que é o nome da tela, tá, tela de ranking, e aí, eu vou pegar esse cara aqui, ctrl shift g, para desagrupar, desagrupar, esse cara aqui, eu vou deixar, deixar mais ou menos aqui, e aí, o que eu posso fazer? O que interessa no ranking também, além, né, de ver, os usuários e tal, os lugares, né, e como está, a performance deles, é também o saldo extra, lembra que eu disse, que quando alguém não cumprir o desafio, esse saldo não vai recuperar, né, se ele tem 30 dias de desafio, cada dia vale 10 reais, se ele fizer 29 dias, significa que ele vai ganhar, é, 290 reais, aqueles 10 reais, não vai para ele, então, a ideia de gamificação, é dar esses 10 reais, ou esse saldo restante, esse saldo extra, para o primeiro, ou para o segundo, ou para o terceiro lugar, tá, então, é legal colocar isso aqui no ranking também, então, vou pegar esse cara aqui, ctrl c, ctrl c, ctrl v, comand v, né, vou pegar esse cara aqui, vou colocar aqui, vou tirar esse ícone aqui, e aí, eu coloco ele aqui, mais ou menos, um pouco menos da metade, né, comand shift g, vou colocar aqui, para pegar o tamanho todo, tá, vou colocar aqui, saldo, saldo extra, que é esse saldo que sobrou, né, vou pegar aqui, este cara, vou colocar aqui o tamanho, e vou colocar, sei lá, tem 10 reais sobrando no saldo extra, tá, que vai ser distribuído aí, para os primeiros lugares, e outra coisa legal, de saber no ranking, também, é saber, é, que pé que está o desafio, né, quanto tempo falta, e tudo mais, então, eu vou fazer o seguinte, aqui, status do desafio, 30 dias, que são os dias do desafio, né, 30 dias, status do desafio, aqui eu vou colocar, 100, tá, vou excluir esse cara, e eu vou criar uma barra de progresso aqui, tá, um progress bar, deixa eu pegar aqui, ver a ferramenta de movimentação, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, deixa eu pegar a letra R, aqui de retângulo, tá, vou criar um retângulo, até aqui, de mais ou menos, temos aí uns 7, tá, border radius de 7, ele vai ser branco, só que a opacidade dele vai ser bem reduzida, tá, assim, mais ou menos 20%, beleza, aí eu vou dar um comand D, aqui para duplicar, eu vou pegar esse de cima, e vou mudar, tá, e aí, a opacidade dele vai ser, primary, 100%, tá, e aí, aí eu já tenho aqui, é, quanto do desafio a gente já cumpriu, tá, e aí, outra informação legal de dar aqui também, é o seguinte, aqui embaixo, ó, 50%, né, 50% concluído, por exemplo, são 30 dias, tá, ou melhor, é, são 15 dias, já, já passaram, termina, termina, termina em 31, ou melhor, é, 31, 31 do 07 de 2021, ponto, beleza, cá, para, para diminuir um pouco essa fonte aqui, é só uma informação, é, uma informação adicional, né, vou melhorar isso aqui, vou colocar 50% de opacidade, belezinha, gente, e aí eu vou alinhar esse cara aqui, vou alinhar esse cara aqui, vou pegar, opa, ficou bem, ficou muito, muito junto, né, deixa eu pegar aqui, pegar esses caras aqui, comand G, vou alinhar, é, abaixo, de repente, é, gostei, abaixo ficou legal, tá, então já tenho tudo alinhado, show de bola, o que eu vou fazer aqui, gente, eu vou excluir todos esses caras aqui, vou excluir todos eles, excluir, beleza, eu vou trazer esse aqui para cima, que é a nossa lista, e vou fazer o seguinte, bem fácil, comand shift G, ctrl D nesse cara aqui, e aí eu vou colocar, primeiro, né, deixa eu até pegar no Google aqui, deixa eu até pegar no Google, primeiro, um O, e aí ele já vai pegar aqui, aqui onde eu posso apropiar, aqui, este, este simbolozinho aqui, né, primeiro, beleza, aqui no primeiro, eu vou colocar este cara aqui, né, alinhado, e vou transformar essa fonte em semi-bold, tá, semi-bold, e aí Silvio Sampaio, blá, 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 e aqui eu vou copiar este, ctrl G, ctrl D, e aí eu vou colocar este cara aqui embaixo, para a gente saber o quanto de disciplina o Silvio está tendo, né, olha que legal isso aqui, olha que da hora, a gente consegue acompanhar a disciplina dos membros do grupo, command shift G, para desagrupar esta parte aqui, vou subir o nome, vou pegar esta informação aqui, e vou jogar aqui também, ó, para dizer, sei lá, 50%, 25 dias, quantos dias o Silvio já está, 25, é, dias, quantos dias o Silvio já está com disciplina, tá, quantos dias o Silvio fez, e quanto isso representa, no, no valor total, tá, ou no valor de dias, que já percorreram do desafio, que é diferente do valor total, tá, eu vou pegar tudo isso aqui, vou alinhar, ao centro, comand G, vou pegar, com este cara, vou alinhar, ao centro também, na vertical, comand G, e aí, eu vou começar a duplicar, olha que massa isso aqui, gente, olha que massa, comand D, 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 gente olha que da hora isso aqui olha que massa que ficou a gente já tem o nosso ranking aí prontinho eu só acho que ficou um pouco colado tudo muito colado deixa eu selecionar tudo aí eu posso pegar aqui ó qualquer um deles ó ó e aumentar um pouquinho é muito inteligente gente muito inteligente mesmo tá peguei 10 aqui e eu posso alterar por aqui também tá já tem um curso completo de figma aí no canal e é muito da hora você saber desses atalhos aí tá aí eu só vou eu não vou mudar aqui tá mas assim um dois três quatro cinco e assim por diante tá então essa é a nossa tela de ranking agora a gente tem a nossa tela de saldo né onde a gente vê o saldo deixa eu pegar aqui tá ali deixa eu pegar aqui no nosso na nossa botão ternos aqui vou pegar este ícone e vou colocar ele para 100 por cento tá e aqui eu vou colocar para 50 por cento para indicar que o saldo tá selecionado belezinha então o que que eu vou fazer o que eu vou fazer eu vou pegar e vou eu vou remover todos esses caras aqui eu vou ver todos esses caras aqui beleza vou remover isso aqui também só que também vou remover este cara aqui tá e aqui no saldo eu vou dizer o seguinte eu já vou dedicar quando o saldo tem sei lá tem vinte reais tá vinte reais ele completou dois dias e eu vou colocar aqui em cima ó seu saldo disponível tá na verdade essa fonte tá bem pequena vou pegar uma outra fonte aqui que essa do pular turco por exemplo peguei a do pular turco aqui vou vir aqui em saldo eu vou colocar aqui seu saldo disponível seu saldo disponível belezinha vou alinhar aqui a esquerda vou colocar 50 por cento de opacidade essa informação não é importante tão importante cá né letra cá para aumentar e vou aumentar bastante esse saldo aqui para ficar interessante letra ver para voltar para o mundo e vou colocar aqui assim olha que massa que fica dessa forma né aí vou colocar aqui um botão para sacar o saldo vou pegar aqui ó esse pagar ou mande ver vou colocar aqui acima ó sacar saldo sacar saldo vou alterar aqui para pegar o tamanho colocar primary belezinha e é isso show de bola agora eu só preciso colocar aqui o colocar as informações né que é na verdade nada mais nada menos do que um trekking mesmo do do dos dias né então vou copiar e vou colar ali do ranking eu vou fazer algumas alterações só tá então aqui com uma de shift g para desagrupar com um shift g para desagrupar também vou tirar vou tirar essa também aqui ficaria né do usuário e vou pegar vou colocar esse cara para cá vou dar um cá aqui tá para dar um que eu vou aumentar um pouco ver e aqui eu vou colocar o seguinte a gente tem vários tipos né meta concluída é uma delas meta concluída então é um tipo de movimentação a meta foi concluída aqui então você ganhou alguma coisa tá vou colocar aqui mais ou menos assim tá e aí aqui eu tenho que saber se eu ganhei ou se eu perdi então como de shift g como de shift g vou pegar a nossa nosso bad aqui como é de ver e vou alinhar o nosso bad com a nossa informação tá ao centro horizontalmente beleza beleza deixa eu só botar o bad certinho ali ok e aí eu tenho que dizer a data aqui também né sei lá 28 do 07 de 2021 as as 22 horas tá 22 horas então eu sei que a meta foi concluída eu sei que foi que foi nesse horário nesse dia e o quanto que eu ganhei beleza eu vou até aumentar um pouquinho aqui também não vou aumentar não vou deixar o tamanho padrão aqui mesmo tá comand g eu vou dar um comand d e vou colocar abaixo aqui outros registros tá d e d tá então eu tenho a gente vai ter aqui meta concluída meta é ver né vem para voltar aqui meta concluída meta incompleta meta incompleta eu vou ter aqui na verdade aqui eu posso ter um saque saque integral né que é um tipo de movimentação também o usuário sacou todo o dinheiro que tinha disponível né eu tenho de depósito inicial tá não vou mudar as datas ali gente mas é é só layout mesmo tá então o depósito inicial ok ele vai adicionar um saldo a meta concluída adiciona um saldo a meta incompleta ela tira saldo ela tira saldo então lá é vermelho vermelho e aqui é vermelho 10 por cento e lembrando vermelho da paleta tá gente e aqui é menos 10 o saque também né e aqui é vermelho 10 por cento 10 por cento e aqui é o nosso vermelho tá então a gente já tem aí uma um saldo né um extrato disponível bem da hora gente nós terminamos a nossa interface do nosso aplicativo com muito da boa hora eu espero que dê para pegar uma ideia do que a gente vai desenvolver claro que a gente vai ver aí é os detalhes na prática na implementação mas eu acredito que essa ideia vai ser muito muito da hora mesmo eu queria poder ter gravado na rua hoje para vocês mostrando aplicativo mas tava chovendo então não deu para gravar mas espero que você tenha pego a ideia também e eu te espero na próxima aula não se esquece deixa o like nesse vídeo a primeira aula da fsw comenta compartilha comenta aí no vídeo que você tá achando que você achou se tá ansioso para a próxima aula compartilha com seus amigos entra no grupo do telegram e no grupo do discord e eu te vejo amanhã às 22 beleza então até mais e bora pra cima